Eu já falei muito de corno A pinga vai pra cabeça Só arruma confusão Esse pra quem não conhece se chama o bebo brigão Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar Agora é sobre cachaça que nós iremos falar Tem bebo que aonde passa Chuta o que vê no caminho Anda bem desconfiado com o olho pequenininho Esse é o bebo chato que anda falando sozinho Tem gente que quando bebe Fala coisa sem pensar Diz que tem casa na praia Um navio pra passear Esse é o bebo mentiroso Só sabe se gloriar Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar E agora é sobre cachaça que nós iremos falar Tem outros que quando bebe Fica um pouco aborrecido No outro dia ressaca Deixa ele deprimido Diz que não vai beber mais Esse é o bebo arrependido Tem cachaceiro que quando bebe Só anda de lado Toma umas dez Quando acorda a noite Mais um bocado Vive pra secar garrafa Esse é o bebo viciado Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar Agora é sobre cachaça que nós iremos falar Já tem uns que quando bebe Ele fala o tempo inteiro Não quer saber se é pobre Deputado ou fazendeiro Esse que eu estou falando É o bebo fofoqueiro Tem outros que quando bebe Só falta comprar o mundo Não sabe o que é higiene Vive feito moribundo O povo só lhe conhece Por nome de bebo imundo Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar E agora é sobre cachaça Que nós iremos falar Tem uns cabra quando bebe Anda de carapuá Quando ele atravessa a pista Só vê carro cozinhar Esse é o bebo distraído Que eu acabei de falar Tem bebo que aonde chega A mulher sente o seu cheiro Fala chegou nosso trouxa Gruda nele o tempo inteiro Esse é o bebo papaga Que espante o seu dinheiro Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar Agora é sobre cachaça Que nós iremos falar Tem o bebo do minhogo Que ele começa a farrar Depois que toma umas dez Vem a pista embaraçar O sono bateu de um jeito Que dorme em qualquer lugar Tem outros que quando bebe A mulher fica sozinha Todo dia chega um homem Tocando sua campainha Falei no bebo chifrudo Sem nenhuma ladainha Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar E agora é sobre cachaça Que nós iremos falar Isso foi uma brincadeira Pra quem vai e pra quem vem Eu não quero me meter Na vida de seu ninguém Pois se beber não dirige É que isso não lhe faz bem E se dirige não beba Porque isso está errado Não se torne ignorante Seja um bebo educado Não arrisca sua vida Pra não ser prejudicado Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar E agora é sobre cachaça Que nós iremos falar Eu já falei muito de corno E dessa vez eu vou mudar E agora é sobre cachaça Que nós iremos falar